Cinco coisas, eu vou falar pra você agora, cinco coisas que você deve saber antes de comprar essa belezinha que tá aqui no meu braço. Aqui ó, isso aqui é um Apple fucking Watch. É top demais, velho. Vem cá comigo que eu vou te ensinar. Cinco coisas que você precisa saber antes de comprar. A primeira coisa, cara, a primeira coisa é, cara, isso aqui é um iPhone de pulso. É isso mesmo. Isso aqui é muito versátil, te ajuda muito no seu dia a dia. Mas calma, não é que você vai mandar áudio no WhatsApp aqui. Você não vai postar uma foto no Instagram por aqui. Tem um jeitinho que dá pra fazer, tá? Mas ele é muito versátil. Por exemplo, eu tô gravando um vídeo agora, se alguém me liga, eu desligo, certo? Ou se eu quero atender rapidinho, eu atendo, falo com a pessoa, falo com a pessoa por aqui. É isso mesmo. Isso aqui, eu converso com a pessoa. A pessoa fala comigo, eu falo com ela, certo? E tem alguns aparelhos Apple Watch que tem até celular junto, tá? Você não precisa do seu celular próximo pra poder falar com as pessoas. Cara, isso aqui é fenomenal. Por exemplo, você tá dirigindo, entendeu? Falou, curtiu, pegou, mexeu, raspou. iPhone de pulso. Tem muita coisa sensacional nesse aparelho. A segunda coisa que você precisa saber é, quando você compra um Apple Watch, você está comprando saúde. É isso mesmo. Isso aqui, cara, ele está extremamente alinhado com a sua saúde. Ele fica te cobrando de tudo. Ele cobra você de exercício físico, ele cobra você de ficar em pé, ele cobra você de respirar, ele cobra você de tudo relacionado a você, a sua saúde. Ou seja, imagina você ter alguém no seu pé te cobrando de beber água, te cobrando de ficar em pé, de fazer exercício físico, de meditar. Cara, isso aqui faz. E te digo mais, você pode ainda competir com seus amigos, por exemplo, quem bate suas metas diárias entre você e seu amigo. Cara, quando você compra um Apple Watch, você está comprando? Segundo, é isso mesmo, saúde. A terceira coisa é, cara, isso aqui é bonito, velho. Isso aqui é bonito esteticamente, é muito legal. Está alguém me mandando... Olha, parei, sabe? Estava tocando o alarme do meu iPhone. Parei. Vamos lá. O que você... Vem cá comigo. Quando você compra um Apple Watch, você está comprando também a estética dele. Você pode trocar as pulseiras. Por exemplo, nesse momento, eu estou com uma pulseira meio de esporte, mas eu poderia estar com uma pulseira de couro, uma pulseira mais social, uma pulseira de metal, uma pulseira mais para ir com casamento, por exemplo. Tudo com seu Apple Watch. Ele é muito versátil, você consegue se adaptar ao dia a dia. Isso aí não tem preço. Show de bola. Ele é muito bonito, é um design muito legal. O quarto é a garantia de um ano incondicional da época. Qualquer coisa que acontecer no seu aparelho, é só mandar para eles que eles te mandam um novo. Isso, para mim, não tem preço. É uma das coisas sensacionais que a Apple tem. E ela te atende muito bem. Show de bola. E a quinta coisa é... Felipe, começa a ter... Por exemplo, você quer um Apple Watch Série 5, certo? Eu já tive o 3, o 4, estou no 5 agora. E quando você quer pular para o... Vai lançar o 6 no final desse ano. O que eu faço? Eu vendo ele. É muito fácil de vender. Essa é a quinta coisa que você precisa saber. É muito fácil de vender, é muito fácil de você trocar por um próximo Apple Watch. E todos os produtos da Apple é assim, porque pela qualidade, não adianta. Segura o preço muito bem. Essa é a quinta coisa fácil de vender. Tamo junto? Então, te espero no próximo vídeo. Se você gostou, cara, na boa, deixa um like aqui, se inscreve no canal, deixa um comentário, compartilha com aquele amigo seu que está louco para comprar um Apple Watch. Tamo junto? Tem vídeo todo domingo, terça e quinta aqui no canal, então acompanha a gente, velho. Acompanha aqui, prestigia, dá like em todos os vídeos. Sai dando like aí, sem ver o vídeo também, para ajudar nós. Tamo junto? Então, te espero no próximo vídeo. Valeu!